oi alienígena tudo bem com vocês? não limpem, mas é que eu estou rocaaa então pessoal eeeeeee olha ali faz favor então vamos lá não são meus queridos olhinhos da dentro para vocês só que tem um vai ter uma parte vai ter uma parte 18 oi porque é muito só que não nesta pasta você pode ver que é muito adesivo oi 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 os pequenos eu vou deixar por ultimo então né vamos ver oi sei da caramba isso aqui gente um desenho que eu fiz você tá vendo 2023 foi em 2023 só que aqui balanceado em 2022 eu acho eu tenho esse é claro o papel oi 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 e aí eu achei muito aqui ficou uma e essa como vocês podem ver com o criss né eu era muito boba naquela época eu não sabia disso todo mundo me lembra que vocês estão aqui na casa da minha tia Não liga pra que liga Night Inches Porque é um meme Night Inches E eu pensava que eu usava bem Nossa Que ótimo Aquele meme que era de 2023 Sei lá Que ficou famoso Gente, onde eu não entendi o bairro? Ali em cima Tá escrito por irmã, né? Mas eu não tenho uma irmã Se não ela iria entrar Naquela porta Ficar enchendo meu saco Ficar enchendo meu saco Só que não, dando ver Esse aqui é Então eu não tenho uma irmã Errei nesse desenho Simplesmente Esse desenho Comi na cara Ai, caramba Esse desenho aqui, né? Como você pode ver Eu coloquei uma coisa Que não dá pra entender nada Eu não entendi Como assim? Tá entendendo Também quero só apoio e papel Mas eles não vão fazer isso Eu falei que eles não vão deixar o like Que não vão se inscrever Eu tô falando Eu tô falando Que eles não vão se inscrever Caramba Vamos ver Se mesmo se Não tentar Não tentar Temos esse desenho Temos esse desenho Que vocês podem ver Desculpa Temos esse desenho Aqui tem o desenho desse ano 2024 Vocês vão ver Vocês vão ver Um Um Eu falo Jax, ou eu falo Jax, e esse é um bocadinho. Eu acho que eu gostaria de estar bem. Vou deixar aqui por aqui. É a partir do... Esses mini enclãs, esses clãs, simplesmente coisa, uma palma de Kurax, olha que lindo. Temos aqui esse desenho, que eu simplesmente fiz uma base do Jax, e um negócio de aprão, como vocês podem ver. Esse desenho, acho que foi no mês de fevereiro, por aí, eu tenho aqui um desenho, claro, da Gingo, esse aqui é para o meu amigo, o Gingo. Eu tenho esse desenho aqui dos olhos de Jax, eu não fiz a fome, porque eu não quis, simplesmente. Temos aqui, Gingo, Zudo, Rei, Raga da Jax, Kovno, Kenny, a Bobo. Não esqueça, se vocês já viram esse personagem no meu canal, ele apareceu em alguns vídeos, que é o Marshmallow, ó. Vocês acham que eu sou o Marshmallow, mas na verdade não é esse daqui. Ele tem olho branco do Herobrine. Esse desenho não tem nada a ver. Eu tenho um desenho, com certeza você está vendo um gato, um cachorro. Tem um, é tipo, de você desenhar, sei lá, também, para a minha ideia. Então, tem olho, tem esse... Eu não sei como é que eu desenho esse aqui, mas... Eu tenho um rolo aqui na descrição. A boca, tem acessórios, eu ainda não consigo desenhar também. Desenho no rosto, acessórios... Eu tenho um exemplo, ó, um exemplo, gente. Olha que lindo! Eu vi essa tirinha, aqui, ó. Essa tirinha, é tipo, uno. Entre aspas, essa aqui é uno. Olha que eles estão jogando, né? O Raul Uno. Aí eu falei a contra... O Marshmallow. Outro Raulzinho, o Raul do irmão dele. Que é meu amigo, que ele... A gente brinca de Raul Marshmallow. Como é que é o Raul Marshmallow? Esse aqui é o Raul. É meu amigo, já conhecia o nome dele, Raul. E esse aqui é o Marshmallow, que sou ele. Você tem três? Eu pergunto. Aí, o Joãozinho fala não. Aí, ele pergunta, você tem uns cinco ou um? Aí, ele fala não. Aí, no fim, acabou o jogo. Você tinha esse tempo todo? Não vi. Eu não tô falando que você é burro, tá? Mas tudo... A gente te erra, às vezes. Eu tenho essa outra tirinha aqui, que eu tirei de... T'Naf. Com o William Weston. Se precisasse, acho que vai ser mais ou menos aqui. Ai, tá empassado, cara. Temos o Marshmallow do Carinho no Raulzinho. Temos o Luke, que é o nosso irmão mais velho. E o Raulzinho, eu acho que ele vai dar... não consegui fazer esse negócio na minha vida cara fazer carinho nem mais não olha que ele faz isso nunca tentei fazer isso aqui eu consegui não sei se foi 2004 eu não sei direito e de alguma pé na cabeça tem muito e fica até o look tu vai ver eu gostei que ele quando é que ele tá sangrando sangue então não vejo alguma parte eu também não sei temos os desenhos da família chicanabe que todos os irmãos do machiné não dá para ver eu acho que tá afundando alguns mas ainda isso daqui é um hamster não é um rap ela não é tão pequena não se consegue ficar pequeno amor de cabeça não queria aparecer na foto e não acho que esse daqui é o ralzinho esse daqui é isso aqui é o ralzinho ai não esse aqui é o ralzinho esse daqui esquecendo a velha esse aqui é o itigo não sei se é para mim aqui também olha que linda essa família gente ia começar em 2024 eu fiz um desse papel branco porque eu também vou para não gostar o rosa e eu tenho esse eu de finaço não sei não seria muito bem eu perguntando se dá uma notinha ou não um dinossauro um dinossauro que não tinha pai cara a primeira vez que eu desenho dinossauro ficou sério eu nunca desenhei um dinossauro não sei se desenho um dinossauro aqui de chocolate quente com racha e mel mas não tô vendo chocolate porque tem blu ai mas mas vocês perguntam ai quando você tem um milhão eu ainda não sei mas eu tenho um desenho ai eu tenho esse desenho aqui ó de essa bingala essa bingala doce não sei porque eu fiz porque eu quis eu fiz essa bingala doce não sei porque eu tenho uma música que tá na minha cabeça que não sai da minha cabeça e com o meu amigo a gente brinca a gente brinca aqui a gente brincou com o dedinho assim aí aí eu depois eu paro na musiquinha só que eu depois eu volto lá pensar nessa música vamos vendo esse episódio é com uma eu smile e clitor gente tá na manta eu só vou ter ficando na minha é do mais só bote está esperando 0 24 de 4 a 10 anos eu tava testando também cor de cinga a gente eu sei que ficou uma merda então é Não me julguem por vocês É isso, gente Esse foi o vídeo Só que só foi a porção Espero que tenham gostado Olha aqui na plaquinha Porque mesmo vocês verem Vocês não vão fazer Tá? Eu sei que vocês não vão fazer isso Então eu vou fazer esse negócio Então Adeus, alienígenas Uhul